Eu sou o Padre Átila, aqui da Matriz São Paulo, e nós, depois de conversarmos com os padres todos aqui da cidade, e também com a autorização do nosso bispo, Dom Edson, nós vamos voltar a reabrir as igrejas, as paróquias, a partir do dia 19, domingo que vem. Aqui na Matriz São Paulo nós teremos duas missas, às 7h30 da manhã e às 19h30, e nós vamos ter todas as medidas de higiene e uso de máscara, nós não vamos abrir mão, quer dizer, todo mundo para participar deve vir de máscara, e o número vai ser de 130 pessoas por missa, não mais que isso, para garantir o espaço recomendado entre uma pessoa e outra, o uso de álcool em gel, máscara, ou seja, todos esses cuidados essenciais nós vamos manter aqui na nossa igreja. E, por enquanto, nós estaremos celebrando somente aqui na Matriz, depois nós vamos ver, ao tempo ao tempo, nas comunidades, os sacramentos, reuniões, catequésis, isso tudo no devido tempo. Por enquanto, nós vamos começar no domingo que vem, às 7h30, primeira missa do dia, além disso sendo transmitida também pela rádio Murié, e nós vamos continuar transmitindo todas as missas pelo Facebook e YouTube. Então, a partir do dia 19, domingo, segunda, terça, enfim, todos os dias estaremos celebrando aqui, com missa presencial, com no máximo 130 pessoas. Então, se você quer participar, venha, com todo o cuidado, e para participar da nossa celebração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho